Olá pessoal, aqui fala Lopes e estamos aqui para gravar um tutorialzinho que me pediram Não foi nos comentários de nenhum vídeo, nem na Steam, nem na Adit Tinha-me pedido um grande amigo meu, Xandiguto, que ele pediu-me para fazer um tutorial como adicionar Aí está aqui, aqui o canal dele, como adicionar as pessoas aqui ao lado Eu vou fazer aqui o tutorial para ele, deixa eu ver se já, sim, agora desapareceu Eu removei-o agora, porquê pessoal? Porque, para explicar como é que se adicionava um parceiro aqui ao grupo Vocês chegam aqui, podem editar e escrevem o nome dos parceiros e tal Escrevem o título da sessão, que é eu meti parceiros do canal Tenho estes todos Se puderem, depois passem nestes canais para dar um forte apoio Digam que vieram da parte do Lopes PT Especialmente neste, 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 neste e neste aqui E neste aqui também Ah pá, em todos Pronto, basicamente todos Para depois não estarem a ver o vídeo e a dizer que não, que eu não pedi apoio Passem todos os canais e deem um forte apoio E naquilo que eu vou adicionar também, que é o Xandiguto Foi ele que pediu para, para coisa, para fazer este tutorial É um tutorial muito básico mesmo Só que ele como está, como é novo nestes, nestes mundos de fazer um canal e essa coisa toda Ah, eu resolvi fazer um tutorial A explicar como é que ele faz isto Pronto, eu tenho duas maneiras Meto aqui e meto na descrição dos vídeos Meto na descrição dos vídeos Ah, lá os canais todos que tenho aqui também Pronto Ahm Então é fácil Vocês vêm aqui Criam parceiros do canal Aqui onde diz Introduzir nome do utilizador O RL do canal O RL é onde É esta coisinha aqui Vocês abrem o canal da pessoa E copiam este link aqui Eu vou fazer isso com o Xandiguto Vamos aqui Escrever Xandiguto Aí está Eu assisto muito o canal dele Ok Ele faz tutoriais Faz tutoriais Prontos Sim, alguns tutoriais Como De Como pintar o caminhão Coisas Algumas coisas básicas do Aerotruck De que uma pessoa se calhar ainda não explorou Tipo Na pintura da Na pintura se calhar da skin Tipo aquele coisinho que é o B O G E essa coisa toda Para configurar a cor Ele explicou aqui Ele explicou Ele foi Foi explicar aqui Como é que está Eu acho que ele explicou aqui Como usar a mod para M H A Pintura de player oficial TGL Alpha Carga Hum Não sei Deixa eu ver Será que está aqui Rodando o busão Crash Cancela Cancela de pedágio Pronto Tem vários acontecimentos Ele faz alguns tutoriais E alguns acontecimentos E essa coisa toda Aqui no 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 American Truck E no Aerotruck Que é o que ele joga mais E farming Ele também tem farming E depois vou convidá-lo Um dia Para fazer uma série Eu já tive para fazer uma série Mas depois Essa série foi Foi cancelada Por causa que Eu fiquei sem tempo E essa coisa assim Mas eu estou Estou para convidá-lo Para vir participar Em algumas séries minhas E é isso pessoal Prontos Como eu estava a dizer Basta vocês chegarem aqui Ao canal da pessoa Que vocês querem adicionar Lá como parceiro Agarrar aqui no No coisa Fazer com Control C Ou se não fazer assim Tipo Copiar Prontos E venham ao vosso canal Vou entrar agora aqui No nosso canal Hum Venham ao nosso canal E tem aqui um lápis Um lápis Prontos Ou uma caneta É um lápis Vocês carregam aqui E editar Coisas Se não tiverem ainda Ao módulo feito Que é isto Tudo está aqui O módulo Prontos Se não tiverem o módulo feito Acho que deve estar Criar módulo Não tenho a certeza Prontos Vocês depois veem Desculpem lá Prontos Vocês copiaram O URL Vocês copiaram O URL da pessoa Do canal da pessoa Que querem adicionar Vocês chegam aqui E fazem Ctrl V Ou se não Lado direito do rato Assim E colar Pronto O URL está aqui Pessoal Pronto Vocês chegam aqui Adicionar A pessoa vai ficar aqui Pronto Aí está Vai ser adicionado Vocês chegam aqui Concluir E a pessoa vai estar aqui No grupo É isso pessoal É um tutorialzinho básico Como eu já tinha dito Passem nos canais Que aqui estão Nos parceiros Passem nos canais E deem um forte apoio Partilhem os vídeos deles Subscrevam-se Quem ainda não se subscreveu No canal deles Também quem está a ver Este vídeo pela primeira vez Subscreva-se também No canal E Subscreva-se no canal Quem ainda não se subscreveu Compartilhem este vídeo Nas redes sociais E deem o vosso Forte apoio Com esse grande like Fuzilem um like Esmaguem um like Com força Para ver se a gente Chega à meta De 50 likes Neste vídeo Eu sei que é um Tutorial básico Mas vamos lá pessoal Bora lá esticar os likes A dizer que vocês Apoiem o canal E que estão aqui Mesmo para apoiar o canal Com força E com vontade E partilhem também Para outras pessoas Verem e virem E darem o apoio também Prontos pessoal É isso Em relação ao canal Está aqui Está aqui tudo estipulado E tal Acho que já saiu O episódio 4 Não tenho certeza Deixa-me ver Deixa-me aqui ver Basicamente a gente Pode meter já aqui O episódio 4 Se ele já tiver saído Os meus vídeos Os seus vídeos Prontos Também pode servir Qualquer coisa Deixa-me ver Deixa-me ver Deixa-me ver Cá sim senhor Está aqui o episódio 4 A adicionar aos vídeos Aí está Tal Olha aí Já está Episódio 4 Já adicionado Ok Temos aqui algumas mensagens Depois não digam que Eu não vejo mensagens Eu vejo tudo o que é mensagem Olhem só Aqui Like Obrigado Obrigadão Vamos aqui responder ao rapaz Oi Ok Metemos o vídeo na pausa Não queremos ouvi-lo Já o vimos Isto é a descrição e tal Como eu estava a dizer Também meto os canais na descrição Aqueles que eu lá tenho Vamos aqui rever O comentário Ai que é tanto 1 2 3 Voltamos atrás ao vídeo Pausamos o vídeo Não queremos ver Ok Depois temos aqui VUGOSO LIKE Obrigado 9 em Portugal Ou 9 no Brasil Ah este eu respondi Foi Era a hora do comboio Sim Isto é o vídeo do comboio Aviso para os inscritos Comboio BA BA é Burning Asphalt Que é o nome do TS Deixa eu ver aqui Like Muito bom Eu não sei se é rapariga Ou se é rapaz Quem estiver a ver este vídeo Se 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 puder dizer aí Nos comentários Depois do vídeo Diga se Este canal é de rapariga Ou de rapaz Aqui Like maroto Dá uma olhada No meu canal E se curtiu Se inscreva e compartilhe Para não perder As notificações do canal Ok Vamos aqui fazer Dar uma olhadinha Ok Batman Lego Bacano Vamos subscrever aqui Traz live de GTA 5 E tal Faz mais lives Que eu aí vou assistir Vou assistir às lives Eu não tenho GTA 5 O meu computador é um bocado fraco E depois já mostro Os requisitos do computador Pronto basicamente sim Tá Ai Já 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 está Já está comentado Eu respondo tudo o que é comentários Mesmo que deixe a página cheia Posso fazer um vídeo Se vier aqui Um vídeo com bastantes comentários Eu o agarro no programa que gravo Que é o Bandicamp E gravo Eu a responder aos comentários Para vocês saberem que eu respondo Não sou como certos youtubers Que veem um comentário ali Pode ser um comentário malicioso Que eu vou lá e respondo Eu não tenho medo pessoal Se não curtiu o comentário Chega aqui Remover É fácil pessoal Não tem nada que enganar Prontos e é isso pessoal Voltamos aqui ao nosso canal Eu vou agarrar Eu vou agarrar no coisa Vou agarrar Aqui nas cofas As configurações do meu computador E vou Isto é as configurações do meu computador Intel Paint and Inside Já tem 8GB Antes tinha 4GB Tinha 4GB Agora tem 8GB Então sério Sério Tinha 8GB Tinha 8GB Direct X 11GB Envy de GeForce CUDA 315GB Modo de visualização atual 1366GB Genéric PNP Multi Monitor Pronto Pronto e é isso pessoal Estamos aqui Olha Este já podemos modificar aqui Ah Como é que modificamos este aqui? Dá para modificar? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui só um X Como a gente já está nos 300 Ainda nem tinha feito isto Pronto Está feito pessoal É isto o nosso vídeo Ah É isto o vídeo de hoje pessoal Não se esqueçam Deixem o vosso like Compartem nas vossas redes sociais Subscrevam-se no canal Quem ainda não se subscreveu E Passem na descrição Passem nos canais Passem nas parcerias Se quiserem Banner ou isso assim Passem na parceria de Rudy e Mario E adicionem-me no Face É isso Ele vai responder E é isso pessoal Ficamos por aqui Fui